Oi, tudo bem? Correio? Isso. Tudo bem? Isso. O senhor é o Ricardo ou o Bruno? Oi? O senhor é o Ricardo ou o Bruno? Eu? Por quê? Eu tô perguntando, eu sou o delegado, posso perguntar. Você é o delegado? Pode perguntar? O que você acha que eu sou? Você tem mania de filmar as pessoas? Não, eu tô filmando você. Pode filmar, vamos. Fica à vontade. Eu sou o delegado, mas dois investigadores. Qual que é a qualificação do senhor? Eu me chamo Bruno Leonardo Rocha Barbetta. Minha qualificação é... Não, só o nome. Eu me qualifico do jeito que eu achar que eu acho que é necessário. Se o senhor é o Bruno ou o Ricardo? Você tá com algum mandado? Eu entrei na sua casa? Não, você tá com algum mandado? Então, boa tarde. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu? Meu nome é Bruno Leonardo Rocha Barbetta. O seu é qual? Sou o doutor Gabriel. Doutor Gabriel do quê? Por que você ficou filmando os vizinhos? Por que vizinho tá me filmando? Quem é você? Não precisa ser a sua identificação. Sua identificação. Qual é a sua identificação? Você quer? Quero. Então, apresenta aqui pra mim. Você tá se apresentando aqui pra mim? O senhor é autoridade pra pedir alguma coisa? Não, não precisa ser autoridade. Eu posso ser cidadão e exigir que você se habilite. Cadê o seu documento? Oi? Cadê o seu documento? Dentro da minha casa, você quer que eu me apresente? Eu estou na rua, uniformizado e armado e com viatura da polícia. Então, o senhor apresente a sua credencial. Me dá o seu documento. Sua credencial. Eu posso te prender preventivamente. Então, prende. Entendeu? Cadê o mandado? Mas eu também posso te prender, dar a voz de presença em flagrante. Pô, abuso de autoridade. Você não tá se apresentando? Pô? Por não se apresentar. O doutor Gabriel já falou. Não, falar... É o Marcelo e Júlio. É, e eu posso falar que eu sou a Bernadette. E aí? O senhor tem mania. Eu sou folgado? E você é o quê? Te manca, cara. Oi, cara. Te manca, cara. Você tá filmando isso aí também, né? Você tá filmando? Claro que eu tô filmando. Você tá na minha casa? Não, você tá? Não, mas você acha que tem câmeras aqui na rua filmando você? Pode filmar. Tem câmera, você? Se eu quisesse não me identificasse, eu vim aqui. Assine a literatura, velho. Ah, é? Então tá bom. Eu preciso do seu nome. Qual o quê? Oi? Seu nome, só isso. Você tem algum déficit mental pra que eu tenha que repetir? Talvez eu tenho. Eu não saiba. Então, eu acho que você tem. Talvez eu tenho. Então, você deve estar sabendo, né? Você deve entender a gente. Eu já falei. Se eu já falei e você tá querendo insistir, eu acho que tá tirando com a minha cara, não tá? Muito. Ah, então tá bom. Então, boa tarde. Pode passar bem. Oi? Meu nome? Eu já falei. Você tá com...